Olá pessoal, hoje vou mostrar para vocês as praias de Santos. Mar maravilhoso, mar lindo. O mar está um pouquinho revolto devido à ressaca. Virando para cá um pouquinho à direita, vocês veem, lá em cima é a ilha Pochá, onde tem aqueles prédios na montanha. Aquela ilha no meio do mar ali, já é praticamente dividida com São Vicente, que é o canal 1. Virando mais à direita, onde tem as toas, lá em cima, vocês veem, lá já é José Menino. Voltando ao canal 3. Depois vem o Gonzaga, o bairro do Gonzaga, o bairro do Boqueirão, Embaré, e aqui, onde eu estou, porque o bairro apareceu. Vocês veem que lindo que é. Santos é muito lindo, é maravilhoso. Como todo o Brasil, né pessoal? Mas em especial eu estou mostrando para vocês Santos. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Girando um pouquinho mais à esquerda, ali é a Ilha do Goi. Lá tem moradias e também é ancorador de muitos veleiros. Que é o barbas. Tem barbas. Girando um pouquinho mais, vocês veem. Ali é o canto do Forte. E o farol do canal 6 Maravilhoso, né pessoal? Muito lindo Abençoado por Deus mesmo Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo Se inscreva no meu canal Compartilhe, toque o filme Porque eu sempre tinha novidade pra vocês Obrigado e até lá